Beixa meu amor, ser um beijo todo dia eu quero ter Sou cada vez mais louco, louco, louco por você Carinhos meu amor, eu venho pra lidar e quero ser Muitas vezes mais louco, louco, louco por você Eu quero gritar para o mundo ouvir como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir com o amor que vai dentro de mim Saiba meu amor, a vida inteira eu quero viver E sendo que sou louco, louco, louco por você Beixa meu amor, ser um beijo todo dia eu quero ter Sou cada vez mais louco, louco, louco por você Ai 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 carinhos meu amor Eu tenho pra lidar e quero ser Tanto esses mais loucos Loucos, loucos por você Eu quero gritar para o mundo ouvir Como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir Com o amor que vai dentro de mim Sai pra meu amor A vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco Louco, louco por você Louco por você Carinhos, meu amor Eu tenho pra lidar e quero ser Muitas vezes mais louco Louco, louco por você Eu quero gritar para o mundo ouvir Como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir Com o amor que vai dentro de mim Sai pra meu amor A vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco Louco, louco por você FAXALETE pend trans, vivo a cantar, cima e alegra Eu quero cheeks Hoje eu te vou admitir deux termos en Deus Eu quero te lembra Eu quero te lembra Eu devo me tomar Eu quero te lembra Eu quero te lembra Eu quero te lembra Você